Música Tá gravando? Oi pessoal, olha eu aqui de novo gravando mais um vídeo pra vocês e hoje depois do final desse vídeo vai ter o sorteio da maquiagem da brincadeira nossa da semana passada, tá? Então fiquem aqui comigo pra acompanhar o passo a passo dessa maquiagem é uma maquiagem que é voltada pra várias ocasiões você pode usar ela pra madrinha, você pode usar ela pra casamento debutante, 15 anos, convidado, eventos, tá? É uma maquiagem coringa com cílio postiço, tá? Ela tem tons neutros, porém é uma maquiagem marcante, tá bom? Eu gosto de fazer maquiagem pra aparecer, tá bom? Às vezes a gente faz uma mais apagadinha ali, que é pra não ficar assim, tão cara de maquiada mas acho que maquiagem pra mim lógico, dentro de um contexto de não fugir assim, de não fugir assim da proposta, de não, não como é que eu vou dizer, não exagerar na dose maquiagem pra mim tem que aparecer, então essa é a minha proposta de maquiagem pra vocês hoje, tá bom? Olho neutro, porém maquiagem marcante, certo? Vamos ficar aqui comigo que começa o passo a passo e bora lá gravar essa maquiagem Além de hoje, hoje eu vou usar essa paletinha aqui, tá? Vou dar leito de dois Eu vou usar a terceira cor, a quinta cor e a quarta cor Então, seria a primeira Segunda E terceira, certo? Vou usar também a sombrinha black da linha Dylos Pro Vamos lá começar isso aqui, gente Pincelzinho de esfumar Tá? Esse daqui é da Mary Kay Eu vou pegar a primeira cor clarinha e vou passar abaixo da minha sobrancelha Terceira cor aqui E aí, o que vocês me contam? Eu sempre me dá dúvida se tá gravando ou não E aí, pessoal Gostaram do último vídeo? A make gótica de Halloween Depositando a sombra aqui, ó Abaixo da minha sobrancelha Aqui, ó Venho até aqui, ó Mais ou menos aqui no meio da pálpebra fixa Aqui, tá? Aqui Aí eu venho pra quinta cor Venho com ela abaixo dessa cor aqui Em cima do meu côncavo aqui Hoje eu não venho com ele enorme esfumado Eu não venho com ele até o final Eu venho até o meio aqui só, ó Tá? Aquela da semana passada Como era a maquiagem gótica E a gente fez o cantinho aqui Bem mais marcado Mas hoje a proposta é uma maquiagem Mais suave Porém, é uma maquiagem que você possa usar Em várias ocasiões, tá? Até aqui, ó Você vê aqui, assim, ó A bolinha do olho aqui, ó É até onde você vem com ele Até esfumando aqui, ó Taca o produto aí Aí Eu venho pra minha Black Zinja da Dylos Só um pouquinho Descarrego o excesso de pincel Ó Aí eu esfumo aqui E aqui, tá? Bem na pincelzinho Bem na pontinha aqui, ó Eu não troquei o pincel Foi tudo com o mesmo pincel Um pouquinho Um pouquinho Arrasto um pouquinho Aqui pra dentro Aqui, ó Bolinha, bolinha, bolinha Aí eu venho com a minha paleta De corretivo da Jasmine Pra não ser onde que eu coloquei Aqui, tá? Paleta de corretivo Jasmine Eu vou pegar essa cor aqui, ó Esse branquinho aqui, ó E eu vou fazer o meu côncavo Fazendo o recorte do côncavo Com esse corretivo Vamos lá Vai delicadinho Sem pressa Pra isso que fica bem recortadinho Certo? Três aqui Três aqui Takken sombra Três aqui Frustos Três aqui Um pouquinho Três aqui Estabas Três aqui Têm E Três aqui Três aqui Daí eu venho Com essa cor aqui Tá É um rosado Sinto um arte Aqui Só depositando o produto Em cima desse corretinho Aí Eu vou Desfumar a pontinha dele aqui Só na pontinha Do canto externo do olho Vou pegar um pouquinho do meu preto E vou arrastar pra cima dele Mas é só Uma graça Quase nada Aí eu vou trabalhando Esse esfumado aqui Desse lado aqui Fica esfumado Desse cantinho aqui Canto interno do olho Fica o recorte do côncavo Vou trocar meu pincel Vou pegar esse pincel aqui Que é da própria paleta da Naked Que é um pincel bem mais fofinho Tá vendo Mas aí você usa Num pincel fofinho Você usa o que você tiver na casa Arrastar essa sombra Pra segurar o pretinho Aqui também Certo? Agora Pincelzinho de precisão Esse daqui É da Mary Kay Sombrinha preta Do Dylos Vou vir aqui embaixo Rente a minha Minha daba aqui Vem aqui no cantinho Aqui Aí eu emendo aqui Tá vendo? Ó Tem que ver o pincel do olho Que eu fiz agora Vem aqui Pego esse pincel aqui Novamente Vem nessa sombra aqui Ó Esse marronzinho Com fundo Vem aqui Vem aqui embaixo Ó Em cima desse preto Junto com ele aqui Ó Certo Lápis preto Esse daqui É o Natura Una Tá? Esse é o Cajal Natura Una Na minha daba Bem pretinho No cantinho Bom E aí Essa fase aqui Do olho aqui Acabou Eu vou Para os meus cílios postiços E o delinador E volto já Tá gravando? Tá gravando E eu voltei Gente E o resultado Da maquiagem É esse aqui Cílios postiços colocados Delineador feito O batom Que eu usei hoje Foi o Ó Nude Mate Da Avon Eu usei por cima Esse gloss Da linha Natura Una Que é um douradinho É Pele Que eu usei hoje Foi a minha Base Mary Kay Mary Kay Essa daqui É a Beige 4 Corretivo Yellow Também Da Mary Kay É Pó translúcido Mary Kay Gente A gente usa Porque é bom Esse aqui É o Mosaico de blush Tá bom Que eu usei hoje Que mais? Cílios postiços Que eu usei hoje A caixinha Tá detonada Mas foi o da First Kiss Bom Esse cílios Gente Vocês podem comprar Que é bom Tá? É Máscara pra cílios Eu usei a De Colossal Nossa Essa aqui é a de falsa Gente Não é meio menino Foi mal O gel Delineador que eu usei Foi o da Mary Kay Tá? No contorno da boca Também usei Esse batomzinho Esse batomzinho Ô meu Deus Esse lápis Nude Tá? Da Dynos Também que é muito bom É Sombras eu já Fecho pra vocês E é isso Agora Vamos ao sorteio Né? Você que participou Aí da Da brincadeira Da semana passada Tentando adivinhar Qual que era a maquiagem Da semana do Halloween Tá? É assim Ninguém acertou E todo mundo acertou Fiquei assim Foi uma gótica Com Com a Carinha aí De Halloween Mesmo De bruxa louca E enfim Tá? É O nome de quem participou Tá aqui Tá bom No copo aqui Tá? Tá aqui Os nomes Aqui Vou misturar Aqui pra vocês Verem O pé É grande Gente E aí E aí Eu vou Tirar aqui Um nome Aqui A minha mão A Sueli Ganhou A maquiagem Tá? Em foto Do trabalho Da gincana Da semana passada Como a Sueli É uma pessoa Que mora Distante daqui E tal E ela vai levar Um tempinho Pra vir pra cá Sueli A maquiagem É sua Mas eu vou Sortear mais Um papelzinho Tá bom? Sorteando aqui Mais um papelzinho A Valkyria A Valkyria A Sousa Você também ganhou A maquiagem Tá bom? Eu vou entrar em contato Com você E a gente vai agendar O dia e horário Pra fazer a sua maquiagem Certo? Então é isso pessoal Sorteio realizado O resultado da maquiagem É esse daqui Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Uma maquiagem Que você pode usar Ela em várias ocasiões Você pode usar ela Pra festa Como convidado Como madrinha Como noiva É... Pra noiva É... Festa de 15 anos Deputante Formatura Eventos sociais Então é isso daí Gente É uma maquiagem Corinda Que vai bem com tudo Tá bom? Espero que tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Um beijo Tchau 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 Abertura